E 7 da noite tem plantão 47 na TV Plan A polícia militar rodoviária prende um motorista sob efeito de maconha E um adolescente foi apreendido nessa história O carro também foi apreendido por quem estava clonado Dois rapazes são conduzidos à delegacia da polícia civil Suspeitos de tráfico de drogas Teve operação no Santa Rita e eu conto daqui a pouco pra você Tem mais polícia militar, hein? Mais dois menores suspeitos de tráfico de drogas foram apreendidos Próximo ao Polo Esportivo do Nova Aurora O plantão começa 7 da noite Até já!